Música Música Olha aí pra você de casa, chega todo mundo juntinho que nós estamos começando aqui pela sua TV em Tempo. É o SBT no estado do Amazonas, programa Segredos do Chefe desta segunda-feira. E olha gente, que essa semana nós vamos preparar muitas receitas gostosas. Principalmente receitas práticas que você pode usar e apreciar aí nas suas ceias de fim de ano, né? Por falar em ceia de fim de ano, nós vamos propriamente a partir da próxima semana começar só preparos de Natal e Ano Novo, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer uma deliciosa torta cremosa de frango. Hum, prática, saborosíssima, muito, mas muito econômica e que você faz assim, ó, rapidão, tá? Vai pegar o seu caderninho de receita e a canetinha? Deixa separado aí do lado e eu quero aproveitar pra desejar a você e a todos da sua família Uma segunda-feira incrível, uma semana maravilhosa. A você e a todos da sua família, paz, harmonia e saúde. Muito boa sorte, é isso que eu lhe desejo. Agora, Juninho, vem comigo. Vamos anotar os ingredientes. Olha aí, gente, vamos anotar primeiro os ingredientes da massa, tá? São duas xícaras de chá de arroz cozido. Também duas xícaras de chá de leite. Meia xícara de chá de óleo. Meia xícara de chá de queijo ralado. Três ovos. Uma xícara de chá de farinha de trigo. Também uma colher de sopa de fermento em pó. Sal a gosto. E uma pitada de glutamato monossódico, que é aquele temperinho que parece sal de comida chinês. Agora, vamos para o recheio? Vamos lá, ó. Um peito de frango. Um peito grande, cozido, bem desfiado. E aí, depois, você refoga com alho e cebola. Não se preocupe não, que eu vou fazer um refogado gostoso, tá? Uma lata de ervilhas. Dois tomatitos picados. Uma cebola picada. Azeitonas picadinhas. Três ovos cozidos e picados. Uma lata de molho de tomate refogado, que é aquele que a gente já compra temperado. E requeijão cremoso para montar. Já deixa separado também um pouquinho de salsinha, para a gente usar nesse refogado, tá? Gente, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, é organizar esse tempero maravilhoso, que é uma massa muito, mas muito gostosa, né? Nós temos uma massa deliciosa, que aí você de casa, obviamente, vai aprender a preparar com muita praticidade. Que começa pelo seguinte. O arroz, eu preciso triturar. Então, a única coisa que eu vou colocar no liquidificador, é o arroz. E aí eu vou misturar o arroz com o leite, tá? Olha isso aqui. Agora, a gente vai bater tudo muito bem, para fazer um creme de arroz, ok? Olha isso. Prontinho. O que a gente vai fazer agora? Agora, pegar um bol de vidro. E aí nós vamos colocar... Vamos lá. Os ovos para bater junto com o óleo de soja, tá? Opa, olha aqui, são três ovos, tá, gente? Prontinho. Três ovos. Não esquece que a gente vai colocar também, logo, uma pitada de sal na massa. Ou melhor dizendo, não, não vou colocar sal. Eu lembrei que nós temos na massa o queijo parmesão ralado. E eu tenho meia xícara, né? Tem esses detalhes que a gente tem que ficar lembrando. Então, vamos lá. Se eu tenho meia xícara e não uma, só meia xícara de queijo parmesão ralado, ele já tem um certo sal. Aí eu vou colocar também a meia xícara de óleo e vou bater os ovos com o queijo ralado e o óleo, tá? Imagina que a massa dessa torta de frango já vai ter um sabor maravilhoso de queijo ralado, né? E eu ainda vou dar um sabor diferenciado usando o creme de arroz. Olha isso, gente. Maravilha. Ó. Hum. Vai ficar tudo de bom, gente. Muito, muito gostoso mesmo, tá? Mistura. Creminho de arroz. Arroz rico em amido. Então, eu não precisava colocar muito mais farinha de trigo. Uma xícara é o suficiente. Glutamato monossódico. Uma pitada. O fermento em pó. Uma colher de sopa. E também Uma xícara De farinha de trigo. Pra vocês terem uma ideia, Essa massa Ela não é uma massa que ela fica muito pesada, não, gente. Acredite, ela é uma massa Mais fluida, Mais leve, sabe? Muito gostosa, Só que bem mais leve. Ok? Prontinho. Olha isso aqui, ó. Olha a consistência Dessa massa. Então, vamos lá. A massa Já está pronta. Deixa a massa Repousando Aqui Sem problema. Poxa, vai deixar a massa Repousando Pra quê? Porque a farinha de trigo Ela tem Glúten. E como Ela tem glúten A gente precisa Ativar Esse glúten. Gente Esse refogado Que eu vou fazer É aquela parte Que a gente fala Refoga o frango Com alho Cebola Etc E tal A gente colocou Já um alhinho Ali no frango Na hora de cozinhar E eu vou fazer o seguinte, ó Vou acender aqui O fogo da panela E vou colocar Algo complementar Que é O azeite Que você não tomou nota Então você anota aí Um pouquinho de azeite Pra fazer um refogado Bem gostoso Ok? Enquanto isso Eu vou aproveitar Para preparar A cebola Pra fazer Uma cebola Que aí a gente pode pensar Eu faço a cebola picada Mas eu tenho um frango desfiado Eu faço a cebola em tirinhas E aí vai ficar Ao seu critério Você tanto pode fazer Uma cebola picada Como você pode fazer Uma cebola Em tiras, tá? Como eu quero Na hora de cortar a torta Não ter muito problema Então nós vamos fazer Uma cebola Ela picadinha aqui, ó Bem gostosa Ó Não precisa também ser Aquele picado Finamente Tá? Cebola bem picada Direto Pra panela Ó Prontinho Deixa essa cebola Dá um leve Refogado Refogar Levemente Depois que ela tiver Mais macia Aí é que a gente vai Acrescentando Outros ingredientes Que esses ingredientes Vão colaborar com o sabor E vai deixar um recheio Maravilhoso Dessa nossa torta cremosa De frango Tá bom? Ó Vocês já estão pegando As receitas todinhas Do programa? Hã? Lá no site do programa Segredosdochefe.com.br Gente, não esquece, hein? Vai lá Segredosdochefe.com.br Tem um monte De receitas gostosas Esperando por vocês Tá bom? Tudo agora vai ser feito Dentro da panela Então Já deu essa refogada Eu vou acrescentar As azeitonas Que aí nós vamos ter Um sabor maravilhoso No recheio Ó Olha isso aqui Hum Cheirinho Simplesmente Maravilhoso Agora Aquele peito de frango Que a gente cozinhou Vem pro recheio É um peito de frango Tá, gente? Olha isso aqui Olha que delícia Agora a gente vai acrescentar Um pouco de salsinha picada Pode ser salsinha Ou cebolinha Mesmo que você goste De muito Ah, eu adoro o sabor Do coentro Mas Pra que a gente possa ter Um sabor diferente Nessa torta cremosa De frango Não coloque coentro Tá, gente? Deixa sem o coentro Acho que vai ficar Muito mais gostoso E agora acrescenta também Tomate Olha isso Tomate picado Faz tudo Nas quantidades certinhas Que você tomou nota Pra gente ter um recheio Bem gostoso Tá Agora Toquinho de ervilhas Ah Sobre as ervilhas Tem gente que prefere milho verde Se você quiser Pode colocar milho verde Ao invés de colocar as ervilhas Tá bom? Não tem nenhum problema Prontinho Desligamos o fogo E agora Nós vamos acrescentar O molho De tomate Ah, chefe Não precisa refogar Com o molho de tomate? Não, gente Olha isso aqui Agora sim Já tá quase pronto O recheio Porque o restante Do recheio Ou do que a gente vai usar No recheio Nós vamos colocar Dentro da forma Ok? Vamos lá, hein, gente Primeira coisa Que nós vamos fazer Coloquei o dedo aqui Peguei a metade Da manteiga da forma É colocar só Um pouco de massa Olha como ela já fica Diferente essa massa Tá vendo? No fundo da forma E espalhar assim, ó Tá? Espalha bem Gira bem a massa Pra ela ficar Inteiramente No fundo da forma Olha isso Agora O recheio Do frango Né? Prontinho Prontinho Agora que a gente Pôs o recheio Lembra que nós temos Ovos cozidos? Pois é Aí eu posso Picar Esses ovos E aqui, ó Olha isso Olha que gostoso Prontinho Agora Chegou a hora Da gente colocar O requeijão Nós vamos colocando Assim, ó De colheradas E mais Pra parte do meio Pra evitar De vazar Depois que estiver assando Ó Olha isso Prontinho Agora O restante Da massa Vem aqui por cima Gira Gira a forma Pra espalhar A massa Muito bem E agora Eu deixei um pouquinho De queijo Parmesão Um ralado Pra gente Salpicar Aqui por cima Ó E nós vamos levar Ao forno Por 40 minutos Forno De 200 graus Por 40 minutinhos Tá bom? Olha Que delícia Eu vou fazer uma fatia grande Que é pra poder aparecer bem Tá? Bem gostoso Olha Que Perdição Olha isso Receita pronta Você gostou? Gente Prática Deliciosa Econômica E olha Como fica Com uma cara Sofisticada Uma Verdadeira Perdição O programa de hoje Vai ficando por aqui Mas não esquece Meus amores Amanhã Meio dia e meio Eu estou de volta Com o programa Segredos do Chefe Aqui na nossa TV em Tempo Beijo Até amanhã Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.